E o ar que acontece, ele é só uma tempestade, até o tempo lhe agradece, ele deve estar conosco, hoje não tem esperança, é assim que ele não faz. Ei, chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, dá a mostrar o seu poder, é confundir a mente humana, já a letra que a gente ama, minha princesa que vai voltar a você. Glória a Deus, Glória a Deus.